É tanto escândalo de corrupção acontecendo, é cifras bilionárias, é PT, é PSDB, é PMDB, é PP, que a gente acaba esquecendo das coisas menores, das corrupções que acontecem em outras esferas do poder, em outras esferas da República. Saiu uma matéria hoje muito interessante do cidadão, dizendo que o Ministério do Desenvolvimento Social começou a usar as redes sociais, como o Facebook, para monitorar aqueles que recebem irregularmente o auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, ou seja, aqueles que recebem o benefício, mas não deveriam receber, porque não estão doentes e não estão inválidos. O Pente Fino já cancelou 310 mil proventos. A perícia do INSS flagrou o caso de um beneficiário de auxílio-doença desde 2008, 2008, então faz uma década já que ele está recebendo auxílio-doença, que diz ter neoplasia maligna dos brônquios e pulmões. Porém, pelo Facebook, auditores identificaram que ele trabalha como personal trainer e participa de maratonas, todas devidamente postadas na rede. Ou seja, o cara está há 10 anos recebendo auxílio-moradia e ele é a porra do maratonista. E a gente paga o auxílio-doença desse cara. Então, esse é um negócio bizarro, quando todo mundo se mata de trabalhar, todo mundo buscando emprego, aliás, saiu hoje também, que mais da metade dos desempregados do ano passado, na virada do ano, ainda não conseguiu encontrar emprego, um desgraçado desse ainda está ganhando auxílio-doença sendo personal trainer e maratonista. Então, é bom a gente se atentar para esses pequenos casos, porque é começando por eles, é começando por baixo, é começando por essa picaretagem aí no varejo, que a gente encontra a corrupção, que a gente encontra a canalice, que a gente encontra realmente um dos maiores males do nosso país. Não está só nas maiores esferas da república, não está só no legislativo, no executivo, no judiciário, está na sociedade civil também e para matar o mal, a gente precisa matar o mal pela raiz. Inscreva-se no nosso canal, youtube.com.br MBLivre